Bem-vindos ao nosso canal YouTube com o Falando nisso de hoje e um conjunto de perguntas de Thalita. Ô Christian, gostaria de ouvir você falando sobre lugar de dinheiro na psicanálise. Juliana Solis, o senhor conhece o projeto de clínica pública, acha que pode ser uma forma de popularizar a psicanálise? E Luana, professor, qualquer pessoa pode fazer análise, a formação intelectual, a cultural, a classe social impactam diretamente no processo psicanalítico? Então são perguntas articuladas em torno do alcance social dessa prática que é a psicanálise. E das condições, não só assim pensadas como condições formais, se a gente pensar o antigo problema da analisabilidade, tem algumas condições que não são recomendáveis, por exemplo, o professor falava que, bom, na velhice a psicanálise pode não ajudar muito porque seria tanto trabalho e etc que não compensaria o esforço. Hoje se sabe que isso não é verdade, há uma extensa e crescente clínica acontecendo com a terceira idade em todos os países do mundo. Mas a grande dificuldade, a grande questão é essa barreira, vamos dizer assim, cultural e econômica. Porque muitas pessoas vão esperar que um psicanalista, para se apresentar um psicanalista, eles teriam que falar a linguagem erudita, a linguagem mais assim associada às vezes com um médico, quando é justamente o contrário. A primeira regra que o Freud impunha aos analistas é falar a língua do paciente, é comercializar a moeda neurótica, é aceitar os termos em que aquele problema vem, em que aquele sofrimento aparece. O Jurandir Freire Costa tem um trabalho muito interessante sobre psicanálise e contexto cultural, onde ele justamente fala disso, de como facilmente se a gente descuida a nossa formação como psicanalista, ela vai criando um certo modelo de como as pessoas devem sofrer e como as pessoas devem falar sobre o seu sofrimento e como elas devem se colocar em relação a si. Então muita gente acaba excluída do alcance da psicanálise porque sai fora desse discurso esperado sobre o sofrimento. Isso é uma vicissitude, é ruim, mas também muita gente tem trabalhado no sentido de desconstruir essa normalopatia para a qual a psicanálise, ou certa psicanálise, estaria assim muito dependente e muito ligada. Então se o paciente chega e coloca o seu mal-estar naquela língua que pra nós é um pouco difícil de acompanhar, é a gente que tem que se descolonizar e alcançar o universo e a realidade psíquica daquela pessoa. Bom, mas aí a gente tem essa outra dificuldade que é, bom, e mesmo assim, se a gente consegue então superar isso, como fazer com o fato de que a psicanálise é cara? A psicanálise envolve pagamento e muitas pessoas ficam de fora e a psicanálise vira uma prática das elites para as elites. Mesmo que você consiga transpor essa primeira barreira cultural, haverá então a segunda barreira do dinheiro. Acho que isso tem sido tratado um pouco pelo incremento da psicanálise nos hospitais, nos planos de saúde, mas isso me parece também cheio de problemas. Nesse sentido que eu queria falar pra vocês dessa iniciativa pioneira, assim, muito interessante, onde está o meu amigo Thales Absaber, que é a clínica pública de psicanálise na Vila Itororó, canteiro aberto. É uma experiência piloto de uma clínica pública de psicanálise no galpão do projeto Vila Itororó. O canteiro aberto, então, tem atendimentos individuais gratuitos e pretende ampliar, para além das práticas artísticas, a noção de cultura e o que se espera de um centro cultural. Então, é um centro cultural, a partir da proposição da artista plástica Graziella da CUNTE, responsável pela formação do público na Vila Itororó, tratar de plantões em que qualquer pessoa pode chegar a qualquer momento, preferência nos plantões que acontecem aos sábados pela manhã, e vai receber atendimentos individuais gratuitos, na forma de uma conversa, com uma duração de 50 minutos. A partir da primeira conversa se decide como vai ser a continuidade e que está de acordo com a resposta que se espera, né? O psicanalista, diz o Lacan, tem que estar à altura, no horizonte da subjetividade da sua época. A subjetividade da sua época também comporta dinheiro, também comporta raça, também comporta gênero, também comporta cultura, comporta tudo isso. O ser humano vem com isso tudo junto e é preciso, se há desejo, fazer frente a essa diferença, é o que vocês vão encontrar, façam o Google, diz lá, Vila Itororó, Clínica Pública de Psicanálise, vocês vão encontrar o endereço, Rua Pedroso 238, Fuso Galvo Balpão, perto do metrô São Joaquim. A gente pode mencionar inúmeras outras experiências que seguem essa orientação, né? Por exemplo, a experiência da professora Mirian Debier, minha amiga, na ofendegaria dos ingrantes, recebendo, escutando pessoas que vêm do Haiti, da Romênia, da Bolívia, que estão em uma situação dramática, chegar no Brasil e em São Paulo, viver uma experiência de desterritorialização, que são escutadas, então, pela equipe da Mirian, já há mais de uma década que esse experimento vem acontecendo. Também a experiência da Emília Estivalet, do Jorge Broide, com a escuta no território, a escuta andarilha, se compõe com esse tipo de iniciativa, né? Que, no fundo, o que está por trás disso? Um horizonte político, sim, mas é um horizonte político extremamente compatível com a radicalidade da invenção freudiana, inclusive no que diz respeito ao setting. Lacan falava num tempo lógico. O tempo das sessões deve ser, assim, compatível com a lógica do que está se dizendo. A gente devia falar num preço lógico, num pagamento lógico. As pessoas deviam poder pagar aquilo que, para elas, representa uma quantia praticável, acessível, que as coloque num universo de trocas, que, pelas coisas, elas podem ser reconhecidas e do qual elas podem participar. Isto me parece ser mais uma questão, assim, de organização dos psicanalistas. O que está acontecendo? Eu estou dando as mostras aqui, estou dando os exemplos e conheço outros, né? Por exemplo, a Clínica Bente Vi, em Natal, que vem fazendo intervenções, assim, artísticas e clínicas, envolvendo atendimento à comunidade. A própria Policlínica de Berlim, em 1920, que é um modelo de atendimento público, né? Que estava na origem, lá, da psicanálise e que a gente não entende porque não foi mais reeditada. Mas, ou seja, para mostrar que o dinheiro é, essencialmente, um elemento simbólico na cena clínica. Ele é uma forma de dizer, é uma forma de, inclusive, tematizar criticamente a relação de consumo, de troca, de aceitação, de recusa, que esse elemento permite e sobre o qual a gente pode escutá-lo. É muito importante escutar o dinheiro, não só fazê-lo, assim, uma espécie, assim, de elemento à parte, de condição de possibilidade, que a hora que eu tiver, então daí eu vou. Não, primeiro a gente precisa resolver isso e depois vai acontecer. Não, o dinheiro se escuta. O dinheiro se escuta como a cultura se escuta, a formação intelectual se escuta, como tudo, o limite da minha linguagem é o limite do meu mundo, dizia Wittgenstein. O limite da nossa clínica é também o limite do alcance da nossa linguagem e alcance daquilo que a gente pode escutar. Se a gente não pode escutar o dinheiro, se a gente não pode escutar a diferença social, ela vai ficar de fora e a psicanálise vai ficar mais pobre. Quem quiser receber mais pílulas falando nisso, clique aqui no Aquerota Movebo e até mais. E aí